Bem-vindos a mais uma semana de Postal do Dia e nesta semana o meu convidado depois de Adriano Jordão o grande pianista, um dos maiores pianistas da nossa história esteve aqui a semana passada e esta semana o convidado vai manter aqui lá em cima o valor destas conversas José Prudêncio José Prudêncio é uma das pessoas mais extraordinárias que conheço devo dizer uma vez se entrevistei também para a RTP há uns anos, talvez sete anos oito anos, dez anos, já não sei o tempo passa muito depressa e aquilo foi uma conversa mesmo muito interessante, muito bonita e que continua a ser falada por muita gente que me aborda a falar de si, a falar de ti podemos tratar-nos com tu José Prudêncio é professor de filosofia é também um astrólogo que não acredita em Deus é pedagogo e ideólogo de uma nova escola tem vários livros publicados um deles com a colaboração de José Augusto de França e José Saramago imaginem o astrofilósofo porque é a junção de astrólogo com filósofo mas já teremos a oportunidade de falar sobre isto esta semana José Prudêncio é o meu convidado de hoje e amanhã e até sexta-feira bem José Prudêncio teremos tempo para perceber o que é isso de ser astrofilósofo mas nesta nossa primeira conversa faço-te a pergunta de um milhão de dólares que raio de mundo é este olha muito obrigado pelo convite Luís é sempre um grande prazer falar contigo essa conversa de que falaste realmente foi muito interessante e as pessoas realmente continuam a ver e a ouvir e gostam e falam disso mas bem essa pergunta que tu me fazes é assim nós somos um vivemos num pequeno astro não é? portanto a própria astrofilosofia tem um elemento não só ligado à astrologia mas ligado a compreender o pequeno mundo em que nós estamos não é? um mundo onde há bilhões de sóis como o nosso e onde nós somos essa coisa pequenina que estamos aqui mas ao mesmo tempo somos muito pequenos somos também gigantes para cada um de nós para as nossas famílias para quem gosta de nós este mundo é muito complexo porque a evolução humana neste planeta passa por mudanças mudanças ao longo da vida passa por uma evolução desde a conquista do fogo desde conseguir iluminar um pouco a obscuridade da noite as superstições os medos os instintos mais básicos que movem os seres humanos e que os compelam à guerra a lutar por território a ir evoluindo desde uma condição de animais e nesta luta terrível por nos tornarmos humanos por desenvolvermos o espírito é muito difícil não é? nós vemos que mesmo na atualidade assistimos a guerras a salvajaria a ódios que mostram que o nosso desenvolvimento espiritual ainda está num nível muito baixo porque sabes nessa que estavas a dizer que eu sou uma espécie de ideólogo em termos da filosofia porque para mim a filosofia é o grande guia da minha vida mas não foi assim durante muitos anos aliás eu fiz o meu curso de filosofia como quem faz um jogo de palavras cruzadas ou como quem está a jogar à batalha naval não leva aquilo muito a sério porque precisamente eu percebia que a filosofia era um conjunto de teorias de opiniões de coisas que se defendem e que se opõem e não havia e neste momento ainda não há quer dizer há só na minha cabeça e na minha vivência do dia a dia uma estrutura filosófica que nos sirva por um lado como uma busca de sabedoria de vida por outro como uma busca por formar o cidadão o cidadão europeu acima de tudo acreditas que podes contribuir para essa para essa para essa nova dinâmica da filosofia porque também se trata disso uma espécie de manual de instruções para a vida não é só manual de instruções para a vida porque tem a ver com retomar a pujança da filosofia grega antiga que se perdeu para mim perdeu-se simbolicamente com a morte de Hipátia de Alexandria que foi justamente morta pelo monoteísmo uma mulher extraordinária uma das grandes filósofas da antiguidade e que foi morta em 415 para mim a filosofia chegou ao seu ponto mais alto com Epicuro e Epicuro chegou àquilo que se chama o tetrafarmacon o quadro pelo remédio quer dizer é assim primeiro não há que ter medo da morte porque enquanto estamos vivos a morte não está e quando nós estamos mortos somos nós que não estamos portanto o homem e a morte não se encontra outro é que não há que ter medo dos deuses porque os deuses vivem lá nas suas vidas supremas e não se interessam destas microformigas que somos nós portanto é um paradoxo pensar que há um deus todo poderoso num universo imenso cuja função é ocupar-se de ver se nós nos portamos bem se estamos a ter relações sexuais com a vizinha e coisas desse género é um deus que espreita muito pelo barato da fechadura isso não existe não isso é tudo fantasias isso não existe isso é fácil eu cheguei a essa conclusão aos 14 anos depois a ideia que não é preciso também no fundo o sofrimento é suportável porque se nós tivermos um sofrimento muito grande desmaiamos e depois a quarta é que a felicidade é fácil de alcançar porque nós somos felizes com pouco somos felizes a conversar com alguém e tu se reparas os homens mais ricos se calhar é os que menos têm dinheiro para depois gastarem hotéis a curtir na boa porque o tempo disponível é pouco a coisa mais preciosa para a nossa vida é o tempo porque nós somos seres finitos e como é que nós apesar para encaixar naquela pergunta que me fizeste como é este mundo nós vivemos sempre num paradoxo terrível que é o paradoxo da finitude a paradoxo de envelhecermos a paradoxo de quando aprendemos alguma coisa envelhecemos e morremos a pessoa nasce de uma ignorância total tem um imenso trabalho a formar-se a si próprio passa por imensos desgostos faz imensos erros e quando consegue perceber alguma coisa é velho ora bem vamos já continuar a conversar eu prometo durante esta semana porque isto é curto demais o tempo o paradoxo do tempo mas eu prometo não o interromper que é uma coisa que às vezes eu interrompo sempre que é necessário mas não te quero interromper porque queria continuar a ouvir-te e quero ouvir-te muito mais vamos ao postal vamos a Celeste era um símbolo da liberdade o símbolo de que somos um povo generoso solidário um povo que mesmo na cólera se protege que mesmo quando gritamos uns com os outros nos podemos abraçar a seguir a Celeste era o símbolo do 25 de Abril foi ela quem distribuiu craves aos soldados revolução dos craves escreveu-se em jornais de todo o mundo uma revolução de flores em vez de sangue de amor e esperança em vez de víxaras e morte Celeste Caeiro trabalhava num restaurante e levaram os craves que o dono do sítio já não podia oferecer aos clientes pois todas as casas comerciais estavam obrigadas a fechar naquele dia da revolução de craves na mão ofereceu o primeiro a um soldado que lhe perguntou se tinha um cigarro não tinha apenas um cravo e o soldado pôs o cravo na espingarda e o que vinha atrás também queria e o outro e o outro ainda e depois centenas deles e depois ainda milhares de pessoas na rua com cravos que apareceram como se fosse um milagre a mulher que distribuiu flores por não ter um cigarro morreu numa sala de espera completamente sozinha no hospital de Leiria tinha 91 anos falta de ar e uma pulseira amarela o cardiologista ainda não chegara e o raio-x seria feito apenas quando chegasse a Celeste um dos símbolos maiores da nossa história contemporânea esperou que a pudessem ver estava sozinha na sala de espera onde aguardam os doentes com pulseira não absolutamente urgente e não incomodou ninguém quando as chamaram já tinha adormecido um sono pesado e impossível de quebrar a Celeste é o símbolo da generosidade deste país que trocou sangue por cravos mas é também o símbolo miserável da nossa crescente falta de empatia de falta de empatia e de reconhecimento da ignorância absoluta morreu numa gélida sala de espera sem que ninguém lhe tivesse dado a mão ou um cravo muito lindo mas é um nós não conseguimos muitas vezes isto é um a Celeste não é um caso único quando olhamos sei lá o Zeca Afonso o Salgueiro Maia não é símbolos e vários outros ao longo das histórias destes 800 anos e aconteceu assim há um embora estes tempos sejam tempos muito mais aparentemente inclementos de falta de memória e de falta de empatia pois isso é paradoxalmente os portugueses que são tão sensíveis conseguem depois ao mesmo tempo ser de uma frieza e de uma chega a ser crueldade de afastamento das emoções de não conseguir lidar com as emoções um dos problemas é que os portugueses não conseguem discutir os assuntos porque exaltam-se logo e ficam um bocado descontrolados isso é um dos dramas da nossa sociedade o não ser capaz de falar com o outro respeitando ouvindo a perspectiva do outro sem necessariamente o julgar a tendência para ver tudo como bom ou como mau a preto e branco é dramático porque impede a conversa as conversas sérias vão sempre para lá do bem e do mal quando eu me limito a julgar o outro e a considerar que uns são bons e outros são maus impeço-me de ir ao terreno compreender o que é que se está realmente a passar porque vivemos no plano das ideias num plano ficcional num plano absoluto em vez de olharmos as pessoas nos olhos e o caso dessa que falaste dessa senhora dos cravos é claramente um caso da solidão em que se vive da falta de empatia da dificuldade também a pessoa perceber como é que pode estar presente em si estar presente nos outros muito bem amanhã vamos continuar a conversar e eu tenciono perguntar-te sobre ou mais sobre os astros o que é isso o que é que mistério é esse ou que conjunto de mistérios são esses até amanhã tchau tchau